Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Elton Tarkness, hoje nós vamos... Vamos aproveitar né, que o carinha acordou, seguinte, hoje a gente vai continuar o nosso tutorial de guia para iniciantes, vamos tratar da parte de inventário, beleza? Bora para a intro então. Não, zoeira, não tem o intro ainda não, mas mais pra frente vamos ter. Bora lá então. Apertando pad, pra quem não conhece o pad do controle, caso nunca teve um play 4 na vida, esse aqui é o pad, beleza? É só você vir aqui e apertar ele. Então pressionando pad você vai abrir aqui o inventário, o que a gente tem no inventário? A aba equipamento, onde fica tudo que você está usando ou carregando, mãos, que é tudo que você vai pôr na mão para usar, tudo que você for usar tem que pôr na mão, arma, medicamento, comida, tudo na mão. Arredor é o que tem no chão ou perto de você, mas não está com você. Por exemplo, chegando perto aqui dessa chave inglesa, ela aparece em arredor, chegando perto da caixa, ele mostra a caixa, perto da bobina, ele mostra a bobina e também o caminhão que está perto de mim. Então essas são as 3 abas principais aqui do inventário, você apertando L1 e R1, você alterna entre elas, apertando L2 e R2, você alterna entre as abas dentro do inventário ou do arredor. Aqui eu estou indo da calça para a mochila, da mochila voltei lá pra cima, fui pro colete, fui pra jaqueta, isso apertando L2 e R2. Isso facilita muito na hora de mover itens, pra mover um item o que você faz? Você vai segurar o X em cima de um item, por exemplo a faca, segura o X na faca, aperta L2 ou R2 até chegar onde você quer soltar, por exemplo se quer soltar aqui nas calças. L2, tá vermelhinho ali, solta o X, pronto, faca na calça. Quero pôr de volta no meu colete, segura o X, apertando L2, 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 passou, você volta aqui no R2, voltei pro colete. Isso segurando o X. Então o X é pra mover item, independente de ser dentro daqui do seu inventário, ou se você quiser jogar no chão, segura o X, aperta L1 pra ir pras mãos, L1 foi pro arredor, soltou, faca tá no chão. Outra forma de você soltar um item, é você colocar o cursor em cima dele e segurar o quadrado. Soltei o item, tá lá no chão. Pra pegar esse item também, você pode pegar direto pra mão. Então, achei uma pá de zumbi, cheguei ali e vi uma faca, eu quero pegar essa faca direto, sem pôr no inventário, pra depois vir procurar no inventário, pôr na mão, morri. Então, o que você faz? Chega perto dela rapidão, vamos fazer uma cena aqui. Eu tô aqui, aí pá, vem correr do zumbi, socorro, socorro, socorro. Não, uma faca! É que você vem, abre aqui o touch, aperta o X na faca, faca tá na mão, senta a faca no comigo. Fechou? Agora, se você tá com ela no chão e você quer jogar direto pro inventário, por exemplo, você achou comida, só que você não vai comer agora. Coloca o cursor em cima, quadrado. O quadrado vai jogar pra dentro de algum espaço que você tem dentro do inventário. A faca, ela foi pro colete porque a maioria dos itens que você solta ou você coloca na mão, quando você volta ele pro inventário, ele tende a voltar pro mesmo lugar que tava. Você pode pegar item de dentro das caixas, caminhões, carro, tendas e também barril. Barril é a única exceção que você pode ir direto. Você tem que abrir o barril pra conseguir ver o item que tem dentro dele. só que aqui eu abri o barril e não apareceu item nenhum. Por quê? Tá vendo que tem essa seta pra baixo, embaixo do barril, essa seta tá indicando que tá fechado. Quando você aperta R3, setinha vai pra cima, o barril tá aberto. Na verdade não o barril, mas o conteúdo que mostra pra você. Isso é útil porque se você vai num lugar, por exemplo aqui, um monte de coisa, você vem nele, chega mais perto aqui do barril, beleza. Suponhamos que você não fez nada, seu inventário vai tá assim, vai tá tudo aberto. Então vai ter muita coisa aqui. Pra facilitar muito a vida, o que que você faz? Você vem aqui em cima, fecha os que você não quer e deixa o que você quer. Quero ver o que tem no barril, abre o barril, quero ver na caixa, abre a caixa. Isso é útil também se você, por exemplo, vai mudar sua base de lugar. Ah, eu quero levar minha caixa de faca. Olhando aqui eu não sei qual que é a de faca. Você abre aqui, bom, a de caixa é essa daqui. Então daqui mesmo, essa é a parte X. Peguei na mão, levei embora. Então você viu que lá no inventário ela mostrava a primeira e aqui no chão ela é a segunda. Então é muito útil você puxar direto do chão já olhando o que que é. O barril você não consegue carregar se tiver cheio. Então todo item, pode ser mochila, pode ser qualquer coisa. que tenha espaço para guardar outra coisa. Você vai ver um sinalzinho de mais, se tiver alguma coisa já. No caso, o barril tem um mais porque ele tem coisa dentro. Eu não consigo carregar esse barril. Agora, se o barril estiver vazio, que nem esse de fogo, ele não mostra o sinal de mais e ele me dá a opção aí, pegar com as mãos. Segura o quadrado, você pode levar o barril para outro lugar. Aqui no inventário também, você pode dividir e você pode combinar. Então qual a utilidade disso? Suponhamos que você quer dividir munição com um amigo seu. Só que você só tem uma munição dessa. Você só tem essa daqui que está na mão. O que você vai fazer? Você vai vir nela, isso se ela estiver na mão ou estiver no inventário. E ali apareceu o triângulo para dividir. Aperta o triângulo. Tinha 20, agora eu tenho 10 aqui. E 10 foi para o inventário. Você pode dropar 10 para seu amigo pegar e ficar com as outras 10. Aí seu amigo fala assim, mas não é essa que eu queria. Então o que você faz? Você pega de volta, na mão, precisa estar na mão o item que você for combinar. Vai lá onde está a outra que você apareceu, que você dividiu e vai ter a opção combinar. Apertando combinar, juntou de novo as duas. Só que todos os itens têm um limite máximo, que no caso da munição é 20. Então se eu já tenho 20, nem me aparece a opção de combinar. No caso aqui eu tenho 8. Então se eu tivesse um outro pack com menos munições, com 19, eu podia juntar com esse de 8. Ele ia deixar o que sobrou e ia fazer um pack de 20. Então dividir perto do triângulo, combinar perto bolinha. Isso serve para muita coisa, para criar itens também. Por exemplo, o colete. Tem coletes que você acha que você pode colocar outras coisas nele. Então você pode colocar um espaço para colocar bombas. No meu ele já tem. Você pode colocar um espaço com mais bolsos para ter mais capacidade. Então se você tiver com o colete na mão e usar esse outro item, que eu não tenho nenhum no momento. Um coldre, uma bainha para pôr faca. Vai aparecer a opção para você apertar o bolinha. Você vai combinar. Fechou. Caso não apareça o bolinha, pode aparecer também o triângulo. Só que não como dividir. Ele vai aparecer como equipar. Então você vai estar com o colete equipado já. Vai aparecer nesse item que você colocar a opção equipar. Você simplesmente aperta o triângulo e ele vai mandar para onde ele tem o espaço. O espaço no caso de combinar. Um exemplo aqui é a bateria. Está aparecendo ali equipar. Por que? Eu tenho lanterna. Eu tenho esse telêmetro. Eu tenho coisas que usam bateria. Não dá para saber só de olhar se ele está com bateria ou não. Ali embaixo, embaixo da lanterna, essa está com bateria. Mas alguma coisa aqui que eu tenho não tem bateria. Pode ser que seja... Aqui. A lanterna da pistola. Então aqui eu tenho a lanterna da pistola. E aqui eu tenho a bateria. Então sempre que você equipar algum item na arma que precise de bateria. Não vai aparecer direto no item. Ele vai aparecer embaixo ali. Para pegar item de dentro das outras coisas, por exemplo dos veículos. Caminhão. Você chega perto. Aperta aqui o pad. E aí você vai fazer aquilo que eu disse na mesma coisa das caixas. Carro e caminhão. Ele tem essa parte aqui. A primeira parte que mostra o nome. Onde vai ter as categorias que são os espaços dele. Motor, carroceria, chassi e tal. Sempre o armazenamento vai ser o último. Então para você não ter que passar um por um. Ficar aqui procurando, se matando. Você vem. Aperta R3 e fecha todos. Menos o último. Então aqui eu tenho o último aberto. Que é o inventário do caminhão. Isso facilita muito na hora de você guardar alguma coisa. Ou procurar alguma coisa. No carro também. Você vindo no carro ele vai ter essas mesmas opções. Um pouco diferente. O menu aqui já bugou. Esse menu é muito bugado. Tá? Esse inventário. Então muitas vezes você vai abrir. Vai dar problema. Você não vai achar onde está o cursor. Quando for assim você fecha e abre. Que uma hora ele volta. Então aqui eu venho na carroceria. Em cima dela. Tem as opções ali. As três opções. Porém. Ele não apareceu. O meu cursor direto. Por que? Porque é bugado. Mas o que que está acontecendo. O cursor ele está. No primeiro espaço. Pode ver que ali tem dois espaços antes do carrinho. Então o cursor está no primeiro espaço. Então você vai jogar para a direita uma vez. Ainda não está aparecendo. Que também está no outro espaço vazio. Quando apertar de novo. Ele apareceu. Beleza? Então isso. Você se perde muito fácil. Se você não souber disso aqui. Então se você pôr para o lado. Mesmo não tendo nada. Em vez dele voltar lá para o último. Ele vai sumir. Ele vai ficar atrás desse cinza. Então você vem aqui. Vai jogando para o lado. Ele vai aparecer. Fecha aqui. Fecha aqui. E abre o último. Esse é o inventário do meu carro. Agora nas tendas. Tem dois tipos. Tem umas tendas desse modo aqui. Que são pequenas. Que é chamada de abrigo. Você só de estar debaixo dela. Você consegue abrir. E ver o inventário dela. Já nessas tendas maiores. Você tem que entrar. E ir para a parte do fundo. Mais ou menos depois dessa madeirinha aqui. Dessa marcação no chão. Que aí você consegue ver o inventário. O ideal é. Sempre aqui. Sempre perto daqui. Para cá. Ele não aparece. Sempre perto daqui. Desse espaço. Onde tem a mochilinha. Você também pode fazer a mesma coisa. De fechar o que você não precisa. No caso aqui. Acessórios. Deixar só o armazenamento. Para você. Ter mais facilidade. Para localizar as coisas. A tenda. Se você quiser. Por exemplo. Mudar de lugar. E vou levar a tenda. Primeiro de tudo. Você tem que esvaziar ela. Como eu não tenho como esvaziar ela. Eu vou abrir aqui. Uma tenda. Diferente. Pegar na mão. Colocá-la aqui. Aí você pensa. Como que entra nessa tenda? Ela vem fechada. Então aqui é só apertar o quadrado que abre. Então essa tenda. Você entra nela. Vamos supor que você. Já tinha essa tenda. Você esvaziou todos os itens. E você quer mudar. Você vai ter que entrar na tenda. Você vai vir aqui no fundo. Onde tem aqui a mochila dela. Vai aparecer a opção empacotar. Só segurar o quadrado. Esperar encher a barra. E pronto. Aí você pega a sua tenda. E vai para onde quiser. Então. Só recapitulando. Caixas você pode carregar. Mesmo cheia. Barril. Tem que estar vazio. Tenda. Tem que estar vazio. Última coisa que eu vou explicar. Vai ser o acesso rápido. Digamos o seguinte. Você está andando. E encontrou um zumbi. Ou um player. Não tem como você vir. Parar. Abre o inventário. Procura sua arma. Equipa sua arma. Não dá. Não dá. Isso não tem como. Isso aí você já morreu. O que você vai fazer. Abre o inventário. Vai segurar L3. L3. Em cima do item. Que você quer colocar. No acesso rápido. Então. Quero colocar aqui. Ahn. Essa geleia. Quero deixar a geleia. Aqui na mão. Para quando estiver com fome. Ficar mais fácil. Segure L3 nela. Vai abrir aqui. A roda de acesso rápido. Com o analógico direito. Você vai escolher. Onde você quer deixar esse item. E apertar o X. Então. Tem ali a geleia de morango agora. No acesso rápido. Como que eu pego ela depois. Você está andando. Ah. Que fome. Vontade de comer aqui. Uma pizza. Mas não tem pizza. Vou comer uma geleia. Você vai segurar. R1. Ele vai abrir aqui. A mesma roda. Que estava na outra tela. Com o analógico direito. Você seleciona a geleia. Ou. O que você for usar. E aperto X. Pronto. Está com ela na mão. Só comer. Ah. Não quero uma geleia. Estou com um jarré. Ao invés de você ter que ir lá. Abrir o inventário. Fazer toda aquela frescura. Você vai selecionar novamente. O item que você pegou na mão. Então estou com a geleia na mão. Põe de novo na geleia. Ele guarda. Isso vale para a arma também. Estou com uma arma na mão. Matei todo mundo. Vem aqui. Seguro o botão. Coloco novamente aqui. Guardo a arma. Beleza. Bom. Então esse foi o guia. Número 2. Parte de inventário. Se você tiver alguma dúvida. Ou achar que eu expliquei alguma coisa errada. Ou faltou falar alguma coisa. Deixa aí nos comentários que eu respondo. Ou pode ser até que seja papo de um próximo vídeo. Beleza. Então. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.